Sr. Aurélio, uma outra pergunta que é uma curiosidade pessoal até, que a gente ouve falar que os chineses sofrem e tal, e a respeito da saúde deles, a questão sanitária, a gente ouve muita coisa, a gente quer saber o que tem de real nisso aí. A China tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, eles tem cerca de 500 milhões de habitantes, duas vezes o Brasil, vivendo em áreas agrícolas, onde eles ainda capinam e ganham um salário muito baixo, em torno aí, vamos falar em reais, em torno de 40 reais por mês, então a grande massa chinesa, ainda de agricultores, ainda sofrem com a vida, eu diria, mais difícil do que nós brasileiros até. Agora, esses chineses que estão na cidade, trabalhando nas indústrias, eles estão melhorando o padrão de vida. A assistência lá, de saúde, é muito boa. Eu fui no hospital, eu torci o pé e fui para um hospital público chinesa. Eu paguei 1 real em dinheiro nosso, 1 real a consulta, é obrigatório. Todo mundo que entra tem que pagar, custou 1 real. E paguei 15 reais para fazer a radiografia do meu pé. Mas foi um equipamento ultra moderno. E eu fui atendido por um médico traumatologista, um especialista, na hora que eu cheguei. Então, eu senti, assim, que há 10 anos atrás, aquele hospital, aquilo era uma calamidade pública, de tão sujo, de tão imundo. 10 anos depois, eu encontrei um hotel moderno, um hospital tão moderno, como se fosse um hotel de luxo. Então, nas grandes cidades, o atendimento da população é muito bom. Todos têm que pagar, mas pagam um pouquinho. E o atendimento é excelente comparado com o nosso aqui.